Bom, vale a pena pagar modelos, vale a pena gastar dinheiro para vender as fotos na internet. Uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem é, mas eu vou pagar e não sei se eu vou ter retorno. Vou estar gastando dinheiro sem saber se eu vou ganhar em troca. Aí o que eu digo sobre isso? Que isso é assim, você precisa trabalhar. Isso é uma crença limitante, certo? Crença limitante é assim, aquilo que você acredita. O mundo simplesmente acontece na nossa frente. E a gente atribui valores. E tem essa crença limitante que eu também tive durante muito tempo, que é como é que eu vou pagar sem saber se eu vou ter retorno. Isso faz parte do mundo, é uma característica da humanidade. Essa busca, às vezes insana, por certeza. Eu só vou fazer algo diferente se eu tiver certeza que vai dar certo. Bom, por certeza, nossa espécie ia estar até hoje lá nas savanas africanas, morando nas cavernas. Porque como é que você vai saber se o mundo lá fora não é ameaçador, você não vai ter um tigre dos dentes de sabre que vai comer toda a minha família. E aí se você permanecer nessa crença de que eu não vou gastar dinheiro se eu não sei se eu vou ter retorno, você vai ficar nessa inércia. E é aquela coisa. A insanidade real é você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Não vai ter. Se você sempre faz como você sempre fez, você sempre vai ter os mesmos resultados de sempre. E como muita gente pensa dessa forma, muita gente quer continuar só mandando as fotos que tem. É uma coisa válida. Afinal de contas, você já fez elas, você gosta de fotografar porque você gosta, você gastou dinheiro com o seu equipamento, você viajou, registrou momentos importantes da sua vida, viagens para lugares espetaculares que você conhece. E você tem todo o direito de colocar essas fotos que você já tem à venda. Como eu sempre falo, existe uma bifurcação logo no começo. Você vai optar por mandar aquilo que você já tem e esperar que o mercado aceite, esperar que encontre alguém disposto a pagar, que você vai encontrar. Porém, o potencial desse caminho em termos de ganho é menor. É o potencial da alegria. Já tinha minhas fotos e estou ganhando dinheiro com elas. Porém, se você almeja ter um ganho maior, você fatalmente vai precisar tomar essa decisão de pisar fora da zona de conforto e fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem. Entre elas, investir, pagar modelos, comprar acessórios, estudar o mercado, fazer algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Então, só para concluir essa parte da crença limitante, por que eu acho, eu te convido a rever essa crença se você carrega ela com você, é que enquanto você continuar pensando dessa forma, a única certeza que você vai ter é que você vai estar eliminando qualquer possibilidade de ganho. Então, só para você se convencer de que eu não estou falando balela aqui, qualquer empreendimento sobre a face da terra, desde que o mundo é mundo, ele envolve algum risco. Você vê assim, o agricultor. O agricultor, ele planta, dependendo da espécie, uma árvore frutífera, entre o plantio da semente ou da muda até a colheita, a primeira colheita, em alguns casos pode passar anos. E durante esses anos, se ele não cuidar, não colhe. Então, ele vai gastar com irrigação, ele vai gastar com controle de pragas, ele vai gastar com podas, com adubação e não vai ter retorno. Porque a colheita é no futuro. Então, se o agricultor tivesse essa crença limitante, de que não, eu só vou investir em adubação. Depois que você, meu pé de manga, me der frutos, ele nunca vai colher, nunca vai ter uma colheita. A mesma coisa com compra e venda de qualquer coisa. Você conhece pessoas que trabalham com compra e venda de roupas, de carros, de imóveis. Sempre existe algum risco envolvido. Raramente você vai falar, olha, me dá esse carro de graça, que aí eu vou ver se eu ganho dinheiro com ele. Não. Você vai ver no carro o que você acha que é uma boa oportunidade. Você vai ter que colocar o dinheiro do seu bolso. Você vai ter que arriscar esse dinheiro e depois confiar que você encontrou uma pechincha ou que você consegue ajeitar aquele carro. A mesma coisa vale para roupas. Vocês vão aí para os centros produtores de confecções populares, vão para Fortaleza, vão para o Agreste Pernambucano, vão para Goiânia, vão para Santa Catarina, enfim, nos outlets do mundo inteiro. E você vê as peças e você acredita que tem potencial para vender. Aquele tipo que vai ser alguma coisa da moda. Você bota o seu dinheiro. Não é garantia de que você vai ter ele de volta. Você arrisca. Quem paga curso universitário, sendo particular ou público, você vai, no mínimo, investir anos da sua vida estudando coisas que você não sabe se vai precisar, indo para um lugar que, enfim, não te dá um retorno financeiro imediato, mas você acredita que aquilo ali vai te proporcionar a possibilidade de um ganho maior lá na frente. A mesma coisa quem se prepara para concurso, estuda, às vezes para de trabalhar, vira noites. E aí? Por conta de uma crença de que isso vai te dar retorno. Convencido? Convencido, então, sobre quando se fala assim, eu vou pagar por modelos para as minhas produções? Então, girar essa chave de enxergar como gasto e transformar para investimento. Estou investindo. Eu falei na live anterior sobre como conseguir modelos. Uma das conclusões foi, no mínimo, você está investindo em você, como se você estivesse comprando um livro, como se você estivesse pagando um curso. Você paga para ter o modelo ali à sua disposição, fazendo as fotos que você quiser, e depois não teve retorno. Beleza, aprendi como não se faz. Na próxima, vou fazer melhor. O mundo não acabou. Você está vivo ainda, abriu o olho, acordou. Caramba, ainda estou vivo. Beleza, vamos fazer diferente. Então, qualquer empreendimento, qualquer pessoa que queira crescer, vai precisar, em algum momento, assumir riscos. Riscos. Mesmo, outros exemplos aqui que eu achei mais toscos, Mega Sena, se você for olhar quem joga na Mega Sena, eu tive até que pesquisar para saber quanto é o bilhete, aceita uma perda certa. Porque é como se você estivesse duas vezes por semana, quem joga duas vezes por semana, jogando R$4,50, R$9 no lixo por semana. Você é doido de estar rasgando dinheiro? Está jogando pedra? Não é doido. Mas por que você aceita jogar fora R$9 por semana, quem joga em todas as apostas da Mega Sena? Porque você acha que isso vale, esses R$9 por semana, esses R$4,50 por aposta, valem a possibilidade de ganhar milhões. Isso torna essa perda, entre aspas, aceitável. Então, quando se fala assim, eu vou jogar na Mega Sena, e aí, é um investimento ou é um gasto? Pelas chances, pelas probabilidades estatísticas, você está jogando no lixo, né? Mas só ganha na Mega Sena quem joga. E, se você nos convenceu até agora, fora do mundo dos negócios, no seu entretenimento, você pagar ingresso, pagar ingresso para estádio de futebol, para peça de teatro, cinema, você já entra perdendo, você já jogou o seu dinheiro fora. E o que você espera ganhar em troca? Entretenimento, diversão, aprendizado. E, inclusive, você pode perder, porque o jogo pode ser chato, o filme pode não prestar, você não sabe, mas você aceita começar o jogo perdendo para se expor à possibilidade de ganhar, não necessariamente dinheiro. Você aceita também trocar o seu dinheiro por outra coisa não financeira. Beleza? Essa parte aqui foi para você se convencer a mudar essa mentalidade com relação a eliminar da sua vida essa frase, como é que eu vou gastar dinheiro sem saber se eu vou ter retorno em troca? Quem faz trading está muito na moda de você comprar e vender ações, aquela esperança de ganhar dinheiro comprando barato e vendendo caro no mesmo dia e tal. Os traders têm muito esse conceito do stop loss, ou seja, você aceita estar no jogo, você joga com probabilidades, você não vai acertar em todas, porém, você tem aquela perda máxima que você tolera por dia. Chegou nessa perda, acabou, sai do jogo. Contabiliza a perda, vai embora amanhã, um novo dia. Então, é o risco máximo aceitável. Isso no nosso mundo da fotografia seria quanto você está disposto a investir por produção, quanto você gasta para aprender. Você não está jogando dinheiro fora a vida toda. Você está assim, olha, hoje eu vou produzir fotos e hoje eu estou disposto a gastar no máximo 50 reais entre cachês e lanchinho e transporte. Beleza, essa é a sua perda. Você jogou, você aceita que aqueles 50 reais, você assume que eles não vão voltar, mas uma vez que você entrou nesse jogo, você ao mesmo tempo se expôs à possibilidade de ter eles de volta multiplicadas, porque a mesma foto ela pode ser vendida várias vezes. Então, o convite, como eu acabei de falar, é defina quanto você está disposto a perder. Esse mês, esse mês de janeiro, que já está acabando, vamos jogar para fevereiro. Então, pensa aí num número, se puder, deixa um comentário aí no chat quanto você está disposto a investir. Vamos mudar esse verbo, né? Quanto você está disposto a investir para produzir fotos com maior potencial de venda. Defina por quê? E aceite, né? Olhe para a mãe natureza, que nenhum retorno é 100% garantido. Você não tem como falar, ah, Wagner, mas eu vou colocar, eu quero ter certeza que eu vou ganhar esse jogo. Não tem como. Não tem como. Você tem que aceitar o risco. Quem não aceita o risco, fica parado, não aposta, não perde, mas também não ganha. Já entendeu essa parte. Isso porque, nesse mundo da fotografia no microstock, mesmo que seja pouquinho por cada venda, teoricamente, não existe um limite. Não chega numa hora que chega uma determinada foto, você faturou, sei lá, 20 mil dólares com ela, falou, pronto, Wagner, acabou, essa foto já deu o que tinha de dar, você não tem mais direito de ganhar com ela. Não, não tem limite. Se você acertar a mão, se você acertar uma demanda de mercado, a tendência é que ela te renda, te proporcione rendimentos a vida inteira. Então, essa noção de prejuízo, ela nunca vai ser definitiva. A não ser que você morra antes, você pode morrer levando prejuízo nas costas. Mas, enquanto você estiver vivo e dentro do jogo, você investiu. Ah, não vendeu um mês, dois meses, eu estou no prejuízo. Porém, teoricamente, aquele material, ele pode, o mundo pode virar, pode, alguma coisa que você fez e que estava parada ali durante anos, pode acontecer, né? E eu sei que muita gente tem essa experiência de fotos antigas que, do nada, começam a vender, porque alguma tendência nova veio e só tinha aquelas suas fotos lá. Então, isso, enquanto você estiver nesse campo de batalha, você está exposto também à possibilidade de ganhar. Então, a noção de prejuízo, ela nunca é definitiva, né? Porque é um jogo de probabilidades. Quem joga com probabilidades, quem joga, joga poker, faz trading, aposta em cavalos, aposta em lutas, em jogos, enfim, apostas de todo tipo, joga com probabilidades, né? Tem aquela noção de valor esperado, né? Como é que o valor esperado, ele se manifesta? É uma probabilidade, né? Então, algum evento, ele tem, sei lá, 80% de chance de acontecer. Ele acontece em 80% das vezes. Você vai perder em 20%, mas você, né, historicamente, você já consegue fazer os seus cálculos mentais, porém, você sabe que, no longo prazo, ou com a repetição dos eventos, a tendência é que você ganhe. Mas você só vai poder concretizar, materializar esse ganho, se aceitar o risco de perder uma outra vez. E aí a gente volta para aquela noção do stop loss, né? Que é, olha, perdi hoje na meu dia. Beleza. Então, eu tinha 80% de chance de ganhar, só que hoje eu caí nos 20%. Paciência. Joga amanhã de novo. Os eventos são independentes. O fato de você ter perdido hoje não aumenta a sua probabilidade de ganhar nem de perder amanhã. A probabilidade é a mesma. Você só tem que ganhar esse seu jogo psicológico de desanimar, né? Porque a gente desanima. Então, isso aí, a gente volta para uma qualidade fundamental para quem está nesse jogo, que é a persistência, né? A tendência é que, com muitas repetições e tentativas, você vá aumentando a sua possibilidade de ganho. E daí que o convite, ao longo dessa live, a gente vai tirar essas conclusões até o final dela, é de o que você pode fazer para melhorar, né? Você viu aí, nesse mês de dezembro, não está sob o meu controle quanto que eu vou ganhar por foto, não está sob o meu controle quanto que o dólar vai estar custando, nem quantas fotos vão ser vendidas. Porém, o que está sob o meu controle? Que tipo de foto que eu vou produzir? Eu posso produzir fotos que são demandadas ou posso produzir fotos que é só o que eu quero entregar para o mundo e dane-se o cliente. Eu posso mandar uma foto por dia, eu posso mandar uma foto por mês, eu posso mandar nenhuma. Isso está sob o meu controle. Então, vamos nos concentrar naquilo que está sob o seu controle. Então, vamos lá.